Olá, muito boa noite, ô que segunda-feira movimentada, mas estamos aqui para mais um TVE Esportes, direto do Morro Santa Tereza, ao vivo na telinha da TVE e também para todo mundo pelo Facebook. E como sempre, aqui no nosso programa, vamos falar muito de futebol, em especial da dupla Grenal. E hoje aqui no estúdio recebemos o Rafael Weber, integrante do Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, que está organizando aí um evento muito legal no próximo sábado, a Hamburgada do Bem, mas depois ao longo do programa a gente vai contar todos os detalhes para vocês. Obrigada pela presença, Rafael. Obrigado, Cristina, telespectador da TVE, os colegas aí da bancada. É um prazer falar de futebol, falar de Grêmio e falar um pouco do trabalho da RS, Departamento de Responsabilidade Social, que a gente está fazendo lá no clube. Isso aí, muito futebol, mas também essas ações importantes que o Grêmio está realizando. Também aqui com a gente o jornalista, ex-assessor de imprensa do Inter, um cara que tem várias histórias de bastidores sensacionais, José Evaristo Villa-Lobos, mais conhecido como Nobrinho. Nobrinho, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, Cris. Prazer te ter aqui. E para fechar o nosso time, o também colega jornalista, repórter da Rádio Galera, Jairo Cuba. Cuba, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite, Cris. Um grande abraço aí aos telespectadores da TVE. Falar um pouquinho, né, de jornalismo esportivo e de algumas histórias que estão rolando nos bastidores. Pois é, tem eventos também que a gente vai falar depois sobre o Jairo Cuba. Lembrando aí que você, do outro lado da telinha, também é nosso convidado a participar do TVE Esportes. Você pode acessar as nossas redes sociais. Tem Facebook, tem Twitter e tem também o nosso WhatsApp que você está conferindo aí na telinha. Vamos começar o debate, então? E vou começar com o Grêmio, porque tem jogo importante na quarta-feira. O Grêmio que já está lá no Equador, em Guayaquil, vai jogar contra o Barcelona na quarta-feira. Primeiro jogo das semifinais da Libertadores. Mas, no final de semana, o Grêmio teve Brasileirão e aí foi com um time reserva, só dois titulares e o resultado não foi nada bom. Dá uma conferida. Os gols só surgiram na segunda etapa. Dudu arrisca da intermediária, a bola desvia na zaga e vence o goleiro Paulo Vítor. 1 a 0, Palmeiras. Cinco minutos depois, jogada pelo lado esquerdo de ataque do Palmeiras. O goleiro gremista faz a defesa parcial e, no rebote, Moisés acerta o ângulo sem chances. 2 a 0. E o Palestra queria mais. Aos 18 minutos, o terceiro gol. Dudu, de novo. Desta vez, se antecipa ao zagueiro e amplia. O Grêmio ainda descontou com o Michel. Após cobrança de falta de Luan, o volante gremista aproveita o rebote e faz o gol de honra a Tricolor. Pois é, o Grêmio perdeu duas posições com essa derrota. Está a três pontos de sair do G4, mas parece que o torcedor não está nem um pouco preocupado com isso, né? O pensamento é todo na Libertadores. Vou começar com o gremista aqui, assumido, Rafael. Está preocupado com o Brasileirão, com a perda da vice-liderança ou o pensamento da Salaquática? Eu acho que tem uma importância muito grande a vice-liderança, principalmente pela premiação. A gente sabe o cenário do futebol brasileiro, que é completamente diferente do cenário europeu. Então, qualquer um, dois, três milhões a mais ali no final do ano faz uma diferença enorme. Tem a questão da vaga da Libertadores também se garantir, embora que matematicamente ainda seria possível ser campeão. Mas eu acho que agora os olhos, os esforços estão todos voltados para a Libertadores e para a quarta-feira. E chama atenção, né, Cuba? Eu sei que tu acompanha bastante o Grêmio, viaja sempre com o Grêmio pela rádio Galera. Chama atenção que até no discurso dos jogadores também, eles falam muito do sonho do Tri da América, né? Então, é uma situação que, claro, o torcedor em si, ele pensa muito na Libertadores, mas parece que o grupo também já está bem focado, porque faltam só quatro jogos e o Grêmio pode ser campeão, né? Depois de tanto tempo. É, exatamente, Cris. O Grêmio como um todo, ele iniciou o ano 2017 pensando e vivendo essa Libertadores. Se a gente lembrar, na terceira ou na quarta rodada, acho que foi na terceira, o confronto contra o Sport em Recife. Sim, esse jogo é emblemático, todo mundo lembra desse jogo. E o Renato colocou um time quase de juniores. É, um time C, eu chamo, porque não era nem B, né? Ou seja, o Grêmio perdeu lá por 4x3, né? Saiu ganhando, né, de 2x0. Claro, tinha naquele momento a Copa do Brasil também, que era mais uma competição importante, mas, ou seja, o foco do Grêmio já desde o início do Brasileirão não era a conquista do Brasileiro. Sim, claro, fazer uma campanha como vem fazendo para se garantir, uma campanha de garantir, quem sabe, o G4 para, independente do que ocorre em Libertadores, ocorreu em Copa do Brasil, o Grêmio conquistar a vaga para onde vem, dentro do Brasileirão, mas lógico, né? Todas as forças, todo o pensamento, enfim, o sentimento da torcida está na busca do tricampeonato. Pois é, e Nobrinho, tu que é um homem que acompanhou, quantos anos de vestiário do Inter? Ah, uns 12, 13 anos. 12, 13 anos. Pô, tu sabe muito como é que funciona essa questão de ter que dividir as atenções. É muito difícil, né, Nobrinho, não ter uma prioridade na temporada, uma competição que o time, que o grupo deseje mais, né? É, isso aí é do ser humano, né? Chega uma hora, falar no popular, o cara tira o pé, né? O cara se guarda para, no caso do Grêmio, para Libertadores. Pois é, e até, acho que o que a gente pode dizer, Rafael, de boas notícias de ontem do jogo, é que o Lua jogou mais uma partida, né? E está readquirindo aí o ritmo. O Michel voltou depois de três semanas, depois de uma cirurgia no joelho. Então, são boas notícias, embora o placar não tenha sido nada bom, o Everton também fez uma grande partida, né? Então, são notícias aí que dão uma certa animada, embora o resultado não tenha sido satisfatório, né? Ah, com certeza, né, Cris? A questão do Luan não voltar direto para o jogo e ter pegado esse ritmo de jogo antes é importante. E a volta do Michel, para mim, na minha opinião, ela é muito importante. A gente consegue verificar a diferença enorme quando ele está em campo, inclusive na saída de bola, acaba dando uma segurança um pouco maior para os próprios zagueiros, para o Jeromel, para o Kermann, na saída de bola, no momento que tu tem aquele cão de guarda e um cão de guarda que joga com muita qualidade, o que é raro hoje no futebol. Exatamente, não é só aquele volante antigo, né, a curva que a gente estava acostumado, que a gente chamava o carregador de piano, né, o cara que segurava ali na frente da defesa. O Rottweiler da defesa não é mais esse tipo de volante que o futebol moderno pede, né? É um volante como o Michel, que sabe sair jogando, sabe fazer. Como era o Wallace, sem dúvida. Como é também o Arthur, que joga um pouquinho mais à frente, mas que também tem uma qualidade incrível, né? E eu não sei se tu concorda, Cuba, eu acho que o time do Grêmio, ele está mais ou menos definido, não se tem muitas dúvidas. Talvez, o que se pode deixar como dúvida é se o Fernandinho vai seguir como titular, porque não tem tido grandes atuações, se daqui a pouco ele vai começar com o Everton, mas vou dizer, acho difícil. Ou também o Cícero, talvez, se possa, pode aparecer, será naquele meio campo ali? O Cícero seria uma surpresa enorme, né? O Fernandinho hoje é a ficha 1 ainda do Grêmio e na equipe considerada titular, talvez seja a única vaga que ainda possa se gerar algumas dúvidas, que é justamente a posição do Pedro Rocha, porque o restante é o titular. Agora, com o retorno do Michel, que voltou ontem, e o do Luan, que já havia retornado contra o Corinthians, não se tem dúvida da equipe titular do Grêmio. O que fica dúvida para a quarta-feira é o banco, né? Porque na Libertadores só podem sete jogadores. E o Renato levou 25. E o Renato deu uma luz alta ali ontem na coletiva, né? O Arroio, né? O Arroio, acho que sobraram. Mas, enfim, sete não sobraram desse banco. E aí, como compor, pensando, claro, quem sabe o Marcelo Oliveira, eu acho que é um jogador que vai para o banco, porque ele pode, teoricamente, fazer até três funções numa necessidade. Ele faz a lateral, ele pode fazer uma volância e até de zagueiro, como acabou ontem atuando uma parte do jogo. São jogadores... O Everton, certamente, estará no banco. Então, são jogadores mais ou menos certos. E aí, alguns vão sobrar, né? Pois é, até voltando um pouquinho para o jogo de ontem, porque teve essa questão do deslocamento, do improviso, embora, bem falou o Cuba, que o Marcelo Oliveira joga nas três posições, mas a zagueira não é muito a posição preferencial dele. Ele quebra um lugar. Pois é. Então, acho que foi por ali, mais ou menos, que o Grêmio perdeu o jogo de ontem, porque foi justamente no segundo tempo com essa mudança? O Grêmio fez um primeiro tempo muito bom, né? Pois é. Eu achei até que jogou melhor que o Palmeiras. Houve uma mudança tática ali também do Renato, que a entrada foi do Jailson, né? Exato. E aí, acho que deu aquele apagão ali, que foram três gols em menos de 15 minutos. Pois é. Um apagão. Mas, vamos pensar o lado bom, que é essa volta do Luan. E o Michel tem uma outra coisa importante, que é a questão da estatura dele para a bola aérea dele. Então, não, oficina defensiva, uma vez que eles têm o centroavante, que é o Ariel, que está onde é jogada aérea, né? E o Barcelona, só no jogo contra o Santos, levantou 48 bolas na área no jogo aqui no Brasil. E não só o Ariel, né? O time do Barcelona, como um todo, é um time muito alto. Os equatorianos, em geral, são jogadores altos. Então, realmente, vai precisar de um Michel, vai precisar da dupla de zaga muito atento. E, talvez, tentar de alguma forma. Claro que não tem como fazer isso 90 minutos, mas o máximo possível neutralizar a origem da jogada, né? Evitar esse cruzamento. Como o Rafael disse, é todo momento, né? Bola na área, todo momento. Foi assim que eliminaram o Santos. Pois é, e o Grêmio, ele tem muito claro, assim, que ele precisa voltar do Equador vivo, né? Exato. De preferência com alguma vantagem. Tem sido assim nessa Libertadores, vinha sendo também na Copa do Brasil. Esse é o objetivo do Grêmio, voltar vivo e voltar de preferência com alguma vantagem. Sobre a questão da escalação, embora o Everton tenha jogado ontem bem e ele entra bem, geralmente, nas partidas, eu acho que o Renato ainda pesa muito, principalmente pelo fato da Libertadores da América ser uma competição mais aguerrida, mais difícil. Eu acho que ele pesa muito a questão da experiência. E aí, talvez, o Everton fique mais como uma opção para o segundo tempo. Eu não sei o que tu acha com o outro. Acredito que é por aí. Acredito que ainda, apesar do Everton, em geral, né? Quando ele entra, entra bem. Em alguns momentos, até começou com o titular, também saiu bem. Mas, sem dúvida, acredito que o Fernandinho comece o jogo na próxima quarta-feira. E a questão da experiência pesa muito nesse momento, sem dúvida nenhuma. Ainda mais para o Renato, que valoriza demais. Tanto é que o presidente, no início do mês, tinha confirmado o Patrick como um dos inscritos. Exatamente. E o Renato foi lá e, de alguma forma, acabou colocando o Jael, né? O Cícero, a gente sabia que ia ser inscrito, porque foi a contratação só para Libertadores. Só para Libertadores, claro. O Christian também, praticamente, só para Libertadores. Então, outra vaga estava ali entre o Jael e os garotos. Sobrou para o Jael, que é o mais experiente. E outra, né? Não lembro exatamente qual foi o jogo, mas teve um jogo, acho que foi o último jogo da fase de grupos da Libertadores, que o Renato tirou o Arthur para colocar o Maicon. E dizendo como justificativa o fato de ser mais cascudo. Bom, o Arthur é um dos melhores jogadores do Grêmio. Ele teve esse peitaço de tirar o Arthur com a justificativa da questão da experiência. Então, acho que equivale também para o Jael, para o próprio Everton, essa mesma justificativa, né? Uma auto-competição, né, Cris? A gente sabe que a pressão é muito maior. Então, essa questão dos cascudos, querendo ou não, pesa. Pode até decidir o jogo. E o Renato, voltando para a questão do Fernandinho, acho que vai o Fernandinho mesmo. Até porque é um homem meio que de confiança do Renato. E o Renato é um homem de convicções, né? Verdade. Ele segue o planejamento dele e ele tem uma estrela, né? A estrela dele geralmente brilha. Então, seguir aí talvez era tudo certo. E também a pressão que promete ser muito grande, né? Então, nessa hora, tu precisa de jogadores que estejam... Não que o Everton não esteja, até porque já faz um tempinho que ele está na equipe profissional. Mas o Fernandinho, sem dúvida, tem essa experiência maior. Lá, os colegas já estão no Equador, informam que a cidade está pintada de amarela, né? A promessa é de 80 mil torcedores, bafo na nuca o tempo todo e o Grêmio que aguente a pressão. Pois é, não vai ser fácil. E esse time aí tem uma torcida impressionante. E apaixonada. Eu fui lá quando o Inter jogou com o Emelec e a gente treinou no estádio desse Barcelona. Trenou. Devia ter umas duas mil pessoas assistindo ao treino. Mas eu acho que o Grêmio pode tirar proveito disso. Porque eles vão para cima. Tanto que o Santos, não foi que eles eliminaram, eles perderam lá e empataram, ganharam aqui. Eu acho que é jogo para o Grêmio jogar com sabedoria, assim, se fechar e pegar no contra-ataque. O Grêmio vai ter que ter muita atenção, né, Nobrinho? Que justamente, se a gente pegar o histórico do Barcelona na Libertadores, os dois brasileiros, Palmeiras e Santos, que ele eliminou fora de casa. Foi por isso mesmo. Eles jogaram melhor o jogo de volta. Exatamente, o jogo da volta. Mas é por isso mesmo, que a torcida deles... Conseguimos segurar e jogar muito bem. É aquela torcida fanática que os caras não conseguem ter tática. Os caras vão para frente que nem índio, né? E o Grêmio pode tirar proveito disso. É bem isso aí. A gente tem já várias perguntas aqui. Uma delas é do Adilson de Triunfo, que está mandando um abraço para toda a galera tricolor. E ele pergunta para vocês, nossos convidados. Estou sempre acompanhando o teu programa. Boa noite, Cris. O Cícero não é a melhor opção para o jogo na quarta no lugar do Fernandinho? Seria uma grande surpresa, né? O Cícero, ele tem dois problemas. Um é que ele não joga há quatro meses. Se o Luan agora ficou cinquenta e poucos dias, já foi um problema. Imagina o Cícero que está há mais de quatro meses sem jogar. E o outro é o entrosamento. Entrosamento. Nunca fez dez minutos com a equipe titular do Grêmio. Seria, olha, uma surpresa enorme entrar com o Cícero. E eu não sei, Rafael, se tu concorda. Eu acho que a contratação do Cícero, ela foi muito mais, assim, não que ele não tenha condições de ter titular muito. Pelo contrário, tem todas. Sim. Mas por ele chegar já no final, praticamente, da temporada, é muito mais ali para compor o grupo daqui a pouco, numa necessidade, numa emergência, do que mudar o time inteiro agora e colocar um cara que não estava nem treinando com o grupo, né? Sim, sem dúvida. Tem a sequência, né? Ela tem que ser, ela tem uma continuação disso. E aí, aquele negócio que a gente disse, as convicções do Renato, não acredito que ele vá mudar. Seria, realmente, uma surpresa muito grande o Cícero jogar, sair jogando. Agora, talvez, ele seja o ficha um hoje na questão do meio campo. Uma vez que nós perdemos o Douglas, ele não voltou. E diversos outros jogadores. Então, acho que daqui a pouco, numa necessidade de meio campo, realmente, a primeira opção seja o Cícero. E o Everton é a primeira opção, sem sombra de dúvida. Só acho que passou o Arroio, nessa questão de opção. Ah, concordo também, acho. E o Everton é uma estrela também, né? Não passava a Copa do Brasil, quando ele entrava, não dava certo. É verdade, é verdade. E, geralmente, ele vai melhor, né? Quando ele entra no segundo tempo do que quando ele começa a partida, né? Enfim, quarta-feira a gente vai saber o que o Renato prevê aí para esse jogão, primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Tem uma pergunta aqui também do Júlio Adrian Somarriba Pereira. Ele é de Parobé, do Rio Grande do Sul. Boa noite, Cris e convidados. O Grêmio, em anos anteriores, já teve o time B. Ou o Bangozinho, bem melhor do que este? Pergunta ao Rafael e ao Jairo. O plantel do Grêmio preocupa para as finais da Libertadores e Brasileiro? Abraça o nobrinho assistir ao seu pai na década de 70 na RBS, Gaúcha. Ah, Cris, eu acho que tem uma coisa que é o planejamento. Ele foi traçado. Você tem convicção? Eu sempre faço uma referência. Quando o Romildo assumiu, no início de 2015, a gestão, ele pregou a questão da austeridade. Foi traçado o planejamento, foi contratado um CEO para o clube, feito toda a questão da profissionalização do clube e foi traçado um planejamento. Os resultados no início não foram bons e, mesmo assim, se manteve o planejamento com convicção naquilo. E a gente viu os resultados já no ano passado dentro de campo, estamos vendo os resultados financeiros do clube. E as temporadas começaram com pressão porque o Grêmio precisava ganhar um gauchão e ainda não conseguiu retomar essa hegemonia aqui, não é? Eu acho que nessa questão tem que elogiar a administração do Grêmio porque, realmente, é uma pressão muito grande e tu tem aquela questão do resultado, né? Sim. E aí tu não conseguiu e a pressão veio da torcida, tu querer mudar. Então, acho que se teve uma convicção no planejamento e eu acho que está tendo agora. Não, foi feito um planejamento para a Libertadores, tem que ser seguido e, na minha opinião, eu acho que vai ser abençoado ali, logo, logo, daqui a um mês e pouco, então vamos ser abençoados. Um detalhe importante, né, Cris? Desculpa. Não. Essa questão, ah, o grupo do Grêmio talvez preocupe. Mas é que uma situação é tu colocar, ah, o Léo Moura, todo o time titular e entra o Léo Moura. Ah, todo o time titular e entra o Everton, todo o time titular e entra o Marcelo Oliveira. Outra é tu colocar 11 reservas. Sim. E aí isso pesa muito. Então, talvez, essa análise do telespectador seja em cima disso, do desempenho do que o Grêmio apresentou com toda a equipe reserva. Exato. Que aí, realmente, o Grêmio estaria na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mas, claro, agora nas finais da Libertadores, se precisar entrar, vai ser um, dois jogadores. E aí a mecânica de jogo não muda praticamente nada. Muda, claro, a qualidade do jogador, mas a parte tática não altera muito. O entrosamento também praticamente não muda em nada. Então, talvez pese isso. Eu acredito que para essas finais não preocupe, não. Pois é, e o telespectador perguntou ali, o Júlio, a questão se o plantel do Grêmio vai ser suficiente, enfim, para essa reta final. Na verdade, o Grêmio teve muitas questões atípicas, né? A gente teve o Bolanhos, tivemos a questão do Douglas, que machucou, machucou de novo. Exato. Então, assim, foram muitas perdas não previstas e não esperadas. E aquelas perdas que realmente não tem muito o que tu fazer, né? Então, acho que o Grêmio contou muito com essa questão do imprevisível, né? E, Nobrinho, a gente sabe, quando perde-se muitos jogadores, assim, importantes, é difícil até tu retomar a confiança também do grupo, né? Com certeza. O futebol é um esporte coletivo, né? Quanto mais entrosado, melhor. E, Nobrinho, eu tenho uma curiosidade. Sei que tu acompanha muito o Inter, porque tu trabalhou anos no Inter, sabe muito sobre o Colorado. Mas tu tem acompanhado também os jogos do Grêmio? Sim, sim. Como é que é a tua vida no futebol hoje? Eu acho que eu vejo o Grêmio esse ano, talvez, como o melhor time do Brasil. Agora deu uma oscilada. Até porque não adianta, aí eu vou dizer, como eu estive dentro de um vestiário, a cabeça do jogador do Grêmio está na Libertadores. Não adianta dizer, ah, vamos encarar. Não, não tem isso. Eles querem ganhar a Libertadores. Mas eu vejo o Grêmio esse ano muito bem. Muito bem. Está organizado, está entrosado. Eu acho que jogo de futebol tem que haver entrosamento. E parece muito unido, né? O grupo do Grêmio, e acho que o Renato tem essa aptidão, esse talento, né? De saber realmente blindar os jogadores, de fazer um vestiário coeso, um vestiário unido. Eu acho que isso também faz diferença, sem dúvida nenhuma. E o Inter, hein, minha gente? Já está com uns dois pés na Serie A, né? Falta um joguinho só para confirmar o retorno à Elite. Pode ser justamente no próximo sábado, lá em casa, contra o Ceará, né? O Inter agora entrou no que a gente esperava desde o início do campeonato, né? É verdade. A verdade é essa. A qualidade, a estrutura, enfim. O pessoal, claro, fica muito na brincadeira grenal, né, do torcedor, a comparar a Série B do Inter desse ano com a do Grêmio de 2005, enfim. Mas é incomparável. Com o Grêmio totalmente diferente. Exatamente. A estrutura que o Inter iniciou já em 2017, em relação ao que o Grêmio iniciou naquele ano. E fora a questão até mesmo de regulamento de campeonato, né? Em 2005 subiam dois em várias fórmulas, enfim, em várias fases. Esse ano sobe em quatro em turno e retorno. Ou seja, tudo isso favorece o time grande. E até no programa passado, estava aqui o Renato Moreira, que ex-vice de futebol do Grêmio, enfim, conselheiro do Grêmio, e ele comentou justamente isso, Rafael. A questão da cota de televisão, né? Naquela época do Grêmio, o Grêmio recebeu metade da cota. Olha a diferença que isso faz. Hoje o Inter recebeu a cota inteira. Só se permanecesse, coisa que não vai acontecer, só se permanecesse na Série B, que teria a cota reduzida pela metade, né? Mas antes da gente avançar aí, já projetar esse jogão que vai ser sábado, acho que vai ser praticamente uma final lá no Beira-Rio, estádio lotado. A gente tem que falar do jogo do final de semana, porque o Inter chegou a levar ali um susto, né? Mas no finalzinho garantiu mais três pontos na conta. Confere aí. E no Heriberto Rios, Inter e Grissiúma. E o Colorado começou arrasador. Damião, pela direita, cruza. O zagueiro Maicon Silva, pressionado por Sacha, faz contra. Inter 1 a 0. Agora é da Alessandro, cobrando falta na cabeça do seu compatriota Vitor Cuesta. O goleiro ainda defende, mas no rebote, Cuesta amplia. Festa colorada no Heriberto Rios. O Tigre responde também de cabeça. Edson Borges sobe livre e desconta para o time da casa, levantando o torcedor. Segundo tempo, pênalti para o Crissiúma. Silvinho bate forte no meio do gol e deixa tudo igual. Festa da torcida do Tigre. Camilo lança Carlos, que domina e toca na saída do goleiro Luiz, para fazer o gol da vitória. Camilo e Carlos, que haviam entrado há pouco no jogo. E terminou assim. Foi a 18ª vitória do Colorado, cada vez mais líder. Pois é, o Nobrinho dizia que Criss, os adversários, são muito ruins nessa Série B. Mas por que o Inter demorou tanto para engrenar, então, Nobrinho? Demorou porque o Guto, que agora está bem, não definia um time. Eu acho que eu sou das antigas, mas para mim, futebol é um jogo coletivo. Que se tiver uma banda, cara, tocando guitarra e tu não for tocar um dia, vai ter outro guitarrista. Mas a pessoa vai estranhar. No momento que ele definiu um time, foi um abraço. E a chegada do Damião para a equipe titular. Sim, também, com certeza. O Camilo, que acabou dando suporte para o grupo, também foram contratações importantíssimas. E a outra, ele tocou bem, a outra coisa que eu defendo. Time de futebol tem que ter um centroavante. Como é que o Grêmio tirou o Botafogo, aquele jogo encardido? Barros. Barros. Uma bolinha, pimba. Verdade. O Damião. E o Damião está fazendo gol quase todos os jogos. E o Inter até tentou ali com o Pottker, mas não é a dele. Ele gosta de jogar pelos lados, ele rende pelos lados. Então, eu acho que tem que, de certa forma, amenizar um pouquinho a questão do Guto. Porque ele pegou o carro andando, como a gente diz, trocando a roda com o carro andando. É sempre mais complicado. Não foi ele que projetou esse grupo, enfim. Então, demorou ali até ele se ambientar no Inter. E parece, não sei se vocês concordam, demorou também para o Inter se ambientar a Série B. Parece que o Inter não entendia que estava na segunda divisão. E logo que o Guto chegou, ele detectou algo no Inter, que talvez até nós, da imprensa, num primeiro momento, não entendemos muito bem. Porque eu lembro de algumas, com quase discussões com o Guto em coletivas, a questão física. Lembro que ele pediu, um grupo parou 10 dias, depois outro parou mais 15, foi revezando. Justamente daí a questão de não fechar uma equipe, porque ele estava esperando os jogadores voltarem num condicionamento ideal. Ou seja, também isso acabou afetando essa demora para o Internacional realmente engrenar na Série B. Mas, nossa, a diferença, como o Nobrinho disse... Quando engrenou, acabou. É, acabou. Acabou, ali acabou. Tá, e eu quero perguntar para você o seguinte. A gente viu no sábado um baita lançamento do Camilo, né? A gente sabe da qualidade desse jogador. Não tem lugar no time titular do Inter para ele? Ele é banco mesmo do Alessandro? Não dá para eles jogarem juntos, Nobrinho? Eu acho que dá. Mas aí é a minha opinião, né? Com certeza. Eu acredito. O Guto está te assistindo, com certeza. Jogador bom para mim joga. Eu acredito. Faz um esquema para os dois jogadores. Eu acredito que dê também. Claro. Só que daí tem que mudar o esquema. Muda o esquema. Muda o esquema. Muda o esquema e quem é que sai desse time? Eu acho que sai o Sacha. Sacha? Sai o Sacha. Aí sobra o Sacha. Aliás, o Sacha é uma sorte dessa diretoria do Inter, que eles iam vender o Sacha e o Sacha acabou, lembra que ele ia ser vendido em detalhe, colocaram ele num jogo, o Sacha fez gol e não parou mais de fazer gol. Quer dizer, a sorte é importante na vida, né? E não sei se, claro, sem dúvida nenhuma, a chegada ali do Damião, ela mudou, porque mudou a maneira do Inter jogar, mas também quando entrou o Sacha, parece que o Guto encontrou o caminho, né? Conseguiu ajeitar o esquema dele. Exato. O que ele tinha em mente para a equipe titular do Internacional, com a chegada do Damião, com o ajuste do Sacha, ele praticamente organizou a equipe do meio para frente e aí deslanchou. Pois é, eu estou te deixando um pouco de fora desse debate aí, porque eu acho que o Inter, não sei, tu acompanha, Rafael? Não. Ou tu foca mais no Grêmio mesmo? Não, até, mas também por falta de tempo, hoje a gente, né, não dá mais acompanhar tudo. Sim, na correria. Mas realmente esse ano eu não tenho acompanhado o Inter. Até que estava acompanhando no começo ali, que estava bom de olhar, né? Foi engraçado. Quando estava ruim, tu estava acompanhando para tocar flauta, então, é isso? Depois, já faz um bom tempo. Agora, um detalhe, né, Cris, o Inter está nas portas aí de confirmar matematicamente seu retorno à Série A. A direção, eu creio que esteja atento a tudo isso, o Inter não pode seguir o que vem falando, que já tem um grupo pronto para 2018. Claro que não. Não tem. Ah, verdade. Olha, a qualidade, poxa, é só a gente pensar, o alemão é um lateral direito de primeira divisão? Acredito que não seja, né? Danilo Silva é um zagueiro de primeira divisão? Não, não é. Então, são jogadores, são posições, talvez mais um atacante de referência, assim como o Damião, para a gente ter no grupo. Reserva do Damião, com certeza. Exatamente, mais um jogador ali de primeira, segunda posição também. Então, o Inter tem que ir completando esse grupo, aí sim, para pensar em... A análise dele está perfeita, é por aí. É necessário um grupo para... Vai ter que botar três, quatro, cinco jogadores, se quiser alguma coisa. Claro que a direção, talvez, até para valorizar o grupo atual, tem que falar que o grupo está pronto, que 2009... Outra coisa que eles têm que definir é se vão ficar com o Guto ou não. Pois é, eu ia perguntar justamente isso para ti, nobrinho. Será que ele merece, conseguindo aí? Tudo vai, tudo leva a crer que vai conseguir o acesso. Cris, eu vou dizer uma coisa que pode até parecer meia chata. Eu, se fosse dirigindo o Inter, contrataria um treinador mais cascudo. Eu dou até o nome aqui, Abel Braga, que é um cara identificado com o Inter, que ganhou títulos fantásticos com o Inter, mas se ficar com o Guto, eu só espero que não tirem o Guto lá em abril, março, empata com a Imoré de São Leopoldo para homenagear, o Novo Hamburgo já troca o treinador. Tem que ter convicção. Tá, o Guto é o cara, então tá, senta com ele numa mesa, o que é que a gente precisa? Lateral, zagueiro, meio de... Se não, já começa errado. O que você estava falando é de fazer o planejamento e ter convicção. A gente está planejando e saber que vai ter percalços que tem que manter o planejamento. Pois é, o vice-presidente de futebol do Inter já teve aqui o Roberto Mello e ele garantiu. O Guto conseguindo o acesso, que vai ser, quem sabe, já no sábado confirmado, ele permanece para 2018. Vamos ver se vai mostrar essa convicção mesmo. Então que se dê em condições para ele, Guto, melhorar esse time. Que todo mundo que conhece futebol sabe que o time do Inter, não digo cheio de defeitos, mas tem defeitos. Tá jogando contra adversários mais fracos. Porque esses times da Série B, eu tenho assistido vários jogos, não tem nenhum bom. Nenhum bom. O Brasil de Pelotas, o Klemmer tá fazendo milagre. O Brasil de Pelotas. Que tá horrível. Perto do que era o ano passado. E o curioso, justamente, é que na tabela da Série B, é tudo embolado, né? Tudo embolado. Às vezes o time tá perto do G4 e ao mesmo tempo perto da zona de rebaixamento. Justamente por isso, por esse nivelamento, né? O Santa Cruz, que estava na primeira divisão o ano passado junto com o Inter, está indo pra Série C do campeonato brasileiro. Pois é, exatamente. Pra gente ter uma ideia. O próprio Figueirense, né? Tá ali brigando também. É verdade. Mas isso que a Cris falou tem muito fundamento. É impressionante a tabela como tá em batulha. Eu acho que do quinto até o primeiro rebaixado deve ter quatro, cinco pontinhos de diferença. Sim, tu disse que eles podem ir pro G4, como também podem ser rebaixados, né? Eu quero aproveitar que a gente tá falando de Inter e comentar sobre mais um episódio lamentável que aconteceu ontem lá em Criciúma, no estádio Heriberto Rilson, que foi justamente com a tua colega, né, Jairo? A Júlia Goulart, que estava lá fazendo torcida, né, a torcida do Inter, no caso, e foi insultada com vários xingamentos machistas, enfim, coisas lamentáveis, o que até obrigou o Inter hoje a divulgar uma nota pedindo desculpas e dizendo que esse não é o comportamento da sua torcida, né? O que que tu conversou com ela, já que ela é tua colega, Jairo Comeu? O que que tu pode nos contar um pouco mais desse episódio? É, é lamentável, Cris, porque, infelizmente, é a segunda vez que ocorre com a Júlia, né? Nós temos mais duas colegas na rádio, a Carla e a Andréia, e com a Júlia é a segunda vez que ocorre algo muito parecendo. A primeira vez foi num jogo pela Copa Palo Santana, esse ano, entre Inter, B e São José, em Alvorada, onde, infelizmente, alguns integrantes da torcida do São José agiram dessa forma, e agora lá em Criciúma. Ela, literalmente, ela está abalada, já na primeira vez. Ela chegou a falar em largar a profissão e agora, enfim, conversando com ela no decorrer de ontem, enfim, de hoje, ela realmente, olha, está quase desistindo, porque, bom, Cris, tu foste repórter de campo. Sei bem como é. Exatamente. E sabe o quanto é complicado, infelizmente, esse meio, alguns, não vamos dizer todos, que tinham 4 mil torcedores colorados ontem lá. Ontem não, no sábado. Mas, e aí, pega uma parte que, lá sei eu, o que tem na cabeça, que acha que a mulher, porque está na beira de um gramado, está no meio da torcida, está ali por um outro motivo que não seja o profissional. E, poxa, a Júlia é uma baita profissional, está conosco já há um ano, mais ou menos, tem demonstrado uma qualidade incrível. É uma menina ainda, né? Sim. Ela está cursando jornalismo e, enfim, tem demonstrado um potencial enorme e, por isso, tem se destacado muito. Ela faz um trabalho muito forte em redes sociais também, enfim. Felizmente, lógico, 99% é de apoio, né, em relação à situação, mas tem esse 1%, vamos usar assim, que é lamentável, né? Pois é. A gente só tem a lamentar e gostaria, e até a gente comentou isso hoje internamente, até quando saiu a nota do Internacional, a gente comentou na rádio. que não ficasse só em notas, né? Assim, ocorreu no São José, ah, ok, veio uma nota do São José. Agora ocorreu com o Inter, veio uma nota do Inter. Mas, e aí, qual é a atitude concreta disso, né? Será que a semana que vem, né, vai acontecer com o time A, B ou C e vai vir uma outra nota? Pois é. Isso não resolve, né? Será que não era de identificar, enfim? Exatamente. Enfim, toda a nossa solidariedade à Júlia, não desiste, Júlia, não desiste. É o que a gente tem falado para ela, né? Eu estou há 12 anos numa luta e não desisti, não podemos desistir, não podemos nos dobrar para essas situações lamentáveis. Talvez o telespectador não tenha a dimensão disso, que nem o que ela tem passado para nós. A mãe dela está estritamente abalada com a situação. Porque, imagina... Envolve toda a família, não é uma questão só. Exatamente, não é só a figura dela. Enfim, ela tem irmão, tem a mãe dela e a mãe dela está muito abalada com a situação. Inclusive, né, dizendo para ela, ó, larga, não é para ti, não é para ir, né, dona Carmen, se não está enganado, poxa, incentiva a filhona, porque se Deus quiser isso vai passar. É isso aí, com certeza. Como é, eu quero aproveitar que tu falou da copinha, porque a gente teve o primeiro jogo da final, né, Vitória do Aimoré, eu sei que tu torce para o Aimoré, já trabalhou no Aimoré, como é que está essa expectativa para domingo que vem, tu acha que o Arilson vai levar esse título? Olha, pelo menos essa é a tua grande torcida, mas falando de forma séria, o Arilson faz um trabalho espetacular, viu, ele chegou no Aimoré de 2012 para 2013 e esse período, principalmente nos três últimos anos, ele faz um trabalho na base que é merecedor de destaque. Nos três primeiros anos, ele, os três anos ele chegou à semifinal do Campeonato Gaúcho Sub-20, num deles ele foi campeão da Copa Sub-19, esse ano ele foi vice-campeão gaúcho da categoria Sub-20, perdeu para o Inter no Beira Rio e agora, devido a, enfim, a esse processo de saída do Fabiano Borba, que era o técnico do profissional do Aimoré, teve o convite, mais uma vez o Arilson fazia uma grande campanha na Copa Sub-19, agora que está ocorrendo no segundo semestre, para assumir no momento que era a metade do Seropoldo já dava como certa a queda do Aimoré na Copa. Pois bem, no jogo contra o Pelotas da volta, ele consegue a reversão de expectativa, vence por 2 a 0, leva para os pênaltis e garante a classificação final e ontem, lá no Cristo Rei estava lá, poxa, 2.200 pessoas mostrando que, apesar de Seropoldo, né, é uma região metropolitana, mas vamos falar assim, o interior pulsa ainda, né, quando felizmente uma equipe tem destaque, o Aimoré conseguiu vencer o fortíssimo São José, vai ser um jogo muito bom da volta, olha, o pessoal que de repente acompanha aqui o TVA Esportes, sei domingo 11 da manhã no Passo da Areia, promete ser um grande jogo. Ah, importante esse lembrete 11 da manhã. O São José tem uma grande equipe, mantém uma base, né, de jogadores aí que fizeram aquela campanha do ano passado, enfim, ou seja, vai sim ser uma grande final, o Aimoré tem a vantagem por ter vencido de 1 a 0, na final não tem saldo qualificado, então, ou seja, né, independente do que o Aimoré faça de gol, se o São José vencer por uma diferença de um gol, teremos a decisão por pênaltis, mas claro, né, eu como Aimorésista, poxa, tem grandes amigos no São José, viu, o pessoal, a gente brinca, enfim, mas claro que eu estou torcendo muito. E o Arius, como eu disse, olha, é merecedor, viu, porque é um cara espetacular, foi uma semana antes dele ser confirmado no profissional do Aimoré, ele foi chamado pela Federação para ser o técnico da Seleção Gaúcha. Olha, que moral, hein? De juniores. Bacana. E, ou seja, logo na sequência veio o convite para o profissional também, então, poxa, merece sim, todo destaque está tendo e, infelizmente, eu acho para o Aimoré, daqui uns dias o Arius vai alçar voos mais altos. Pois é, que legal, a gente está conversando com o Arius, em seguida ele vai estar aqui no TVA Esportes também, vai ser um jogão, então, 11 horas lá no Zequinha, no estádio São José, vale a pena, aí fica a dica do TVA Esportes. A gente vai agora para um rápido intervalo, eu juro que é bem rapidinho e a gente volta em seguida para falar da Hamburgada do Bem, evento sábado na Arena e também para falar de um evento muito especial que vai acontecer na próxima segunda-feira, Cuba Estamos Contigo. Em seguida eu conto mais. Estamos de volta com o TVA Esportes, conosco aqui no estúdio hoje o Rafael Weber, que é integrante do Departamento de Responsabilidade Social do Grêmio, também aqui com a gente o jornalista, ex-assessor de imprensa do Inter, José Evaristo Villa-Lobos, que nome pomposo, mas todo mundo conhece por nobrinho, não adianta, é nobrinho mesmo, e o também colega jornalista, repórter da Rádio Galera, o Jairo Cuba. Lembrando sempre que tu aí também do outro lado da telinha, nosso convidado a participar do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, queremos receber os seus recados também pelo Twitter e WhatsApp, já tem mais alguns aqui em seguida o Brasil encarou neste domingo seu desafio mais difícil na competição até agora. O jogo valia a vaga na semifinal e o time alemão largou na frente com gol de pênalti ainda na primeira etapa. No intervalo, o técnico Carlo Amadeu fez mudanças e o Brasil voltou melhor. O Everson, jogador do São Paulo, acerta um canhão e deixa tudo igual. Belo gol brasileiro. Paulinho do Vasco, de fora da área, acerta um tiro perfeito e faz o gol da classificação. Na semifinal, o Brasil tem pela frente outra parada dura. É a Inglaterra que goleou os Estados Unidos por 4 a 1. O jogo é na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Com dois gols ainda no primeiro tempo da camisa 10 Marta, o Brasil venceu a Coreia do Norte, e seu segundo adversário na Copa da Associação Chinesa de Futebol. Com a vitória de 2 a 0, a seleção fica muito perto do título, bastando um empate no próximo compromisso que é contra a anfitriã China. É nesta terça-feira, às 9h da manhã, no Yogshuan Sports Center Stadium, em Chongqing. Tudo certo, entraram os dois VTs, era isso para acontecer mesmo, não fica em dúvida aí do outro lado da telinha, porque está tudo conforme o script. Agora vamos falar da hamburgada do bem, porque é no próximo sábado, lá na Arena, um evento solidário muito legal, muito bacana, que o Rafael é um dos organizadores e vai nos contar então mais detalhes. Eu sei que são mil crianças que vão ser atendidas. Nós temos 500 vagas para parceiros, enfim, para voluntários, mas tem pouquíssimas vagas, né, Rafael? Como é que está a organização? Contamos agora às 6h da tarde, tinha 41 ainda. 41 vagas. 41 tickets aí. O Rafael agora vai nos contar todos os detalhes desse evento, que vai ter a primeira edição aqui no Rio Grande do Sul, que vai ser muito legal, porque vai levar ali diversão, informação, alimentação também com muitos hambúrgueres, para aquela criançada que vive ali em torno da Arena, das comunidades ali em volta do estádio do Grêmio. E a gente sabe que está na batalha aí para que tudo dê certo, vai ser ali ao lado da Arena, né? Como é que estão os preparativos? Na rua Ayrton Pavilhão, né? No lado tem o portão 3 e 4 estacionamento ali da Arena embaixo. Está tudo organizado, graças a Deus. A gente foi muito feliz nessa organização, a equipe lá do Departamento de Responsabilidade Social, nós somos 8 pessoas, todo mundo pegando junto. E, para quem não conhece o Hamburgado do Bem, é uma ONG de São Paulo, um grupo de amigos que leva diversão e formação e muito hambúrguer para escolas e comunidades carentes. Inclusive, eu acho que a gente tem aí um VT, justamente para mostrar como é que é essa ação que vai acontecer no sábado. A gente pode rodar? Não temos? Temos. desde uma ação muito legal que vai acontecer em Porto Alegre, que é o Hamburgado do Bem. É um projeto que leva hambúrguer, diversão e formação para crianças carentes. Já aconteceu no Brasil inteiro, levou muita alegria para muita gente. Está aqui para Porto Alegre, eu estou muito feliz com isso, que é um projeto demais, incrível. E acaba beneficiando vocês mesmos, porque você sai de lá com outra cabeça, com conscientização, e levando diversão e alegria para crianças que não têm a possibilidade. Para participar, você precisa se inscrever no nosso site, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você entrar nesse link, vai fazer uma doação de R$ 50,00, que te dá o direito de tomar o café da manhã, um café da manhã variado, almoçar, comer durante o evento todo e ainda curtir o evento para uma criança. Então, essa doação que você faz, te faz participar do evento todo, doando, entrando com dinheiro e também estando lá, doando o seu tempo, que também é a parte mais importante. Fala, galera! Então, para você ajudar, tem características cada time. Então, você ou ama e adora as crianças e vai ficar na recriação, ou você só quer ajudar e ficar na cozinha. Então, vou explicar cada time para você entender qual time você vai participar. Então, para a galera que gosta de culinária, vai participar da cozinha. A cozinha é responsável por fazer toda a parte da nossa alimentação. Então, desde o hambúrguer artesanal, a batata frita e a sobremesa, que é ou milkshake ou um brigadeiro delicioso. Agora, você que vai ficar no apoio, você vai cuidar de toda a infraestrutura do evento. Então, é a recepção, é a decoração. Tudo que é responsável de infraestrutura é você do apoio de vai criar. Agora, você que ama a criança, você que adora ficar com criança, apertar ela demais, você vai ficar na recriação. A recriação é responsável por a criança, desde o momento que ela entra ao momento que ela sai. Então, ela vai cuidar das brincadeiras das nossas oficinas culturais, das nossas oficinas de higiene bucal e de alimentação saudável e também das nossas brincadeiras de chão. Então, eu espero você lá em cada um desses times. Gente, tudo muito lindo. As crianças são muito fofinhas. Dá vontade de abraçar todas e eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada. Então, galera, não percam essa oportunidade. Compartilhem, marquem seus amigos para ir todo mundo lá, se juntar, ficar todo agonizado, a gente poder ajudar essas pessoas que precisam. E se inscrevam, que as discussões estão acabando. É dia 28 de outubro de 2017. Está logo aí na Arena do Grêmio. Não percam essa oportunidade de fazer o outro feliz. Está logo aí mesmo. É sábado, então, pessoal. Dia 28. Tem poucas vagas, como disse o Rafael. 41, né? 41. 41 para voluntários. Entra lá no site, então, hamburgadadobem.com.br. Ali tem todas as informações. O vídeo também foi super explicativo, porque são três equipes, né? Que se chama a equipe da alimentação, da cozinha, da recriação e também do apoio. Ou seja, a pessoa vai se enquadrar no que se sentir mais à vontade, né, Rafael? É muito bacana, eu acho que, brinca aqui, departamento de responsabilidade. Acho que a nossa responsabilidade como ser humano de olhar para o lado, olhar para o próximo e buscar ajudar dentro das condições de cada um e dentro das possibilidades de cada um. Então, a gente conta aí com a torcida gremista, colorados. É isso aí. Acho que não tem cor e não tem time nesse momento. Quando a gente vê o sorriso no rosto daquela criançada, a gente sai de lá realizado. É verdade. Solidariedade com certeza não tem cor. Então, está todo mundo convidado a participar da hamburgada do bem no sábado. Vai ter um outro evento também, que também é solidário, que é na segunda-feira próxima, no dia 30, que é o show Cuba Estamos Contigo, né? A gente sabe que tomou uma proporção essa história, né, Cuba Nacional, porque, eu não sei se está correto, mas eu acho que sim, né? Tudo começou com aquela foto do jogo contra o Cruzeiro, é isso? Do teu jaleco ali da federação. Que estava pequenininho. Ali ganhou notoriedade, né, dá para se dizer. Mas o legal, Cris, é que essa história, na verdade, ela começou antes. Então, tipo, não foi aquilo ali que foi o impulso, né? Aquilo ali, talvez, deu uma dimensão maior. Mas, uns dois meses antes daquele, dessa foto aí, né, do babador da CBF, que ficou conhecido, lá no Mineirão, na semifinal da Copa do Brasil, o jogo que o Grã foi eliminado. Então, uns dois meses antes, um mês e meio antes, o Pedro Ernesto, num credenciamento da Arena, ele chegou para mim, bah, preciso falar contigo. Ainda brinquei, não me diz que eu estou devendo para você, pelo amor de Deus. Mas, enfim, aí a gente foi conversar ali no Café da Arena e ele disse que ele, o presidente Edgar Vaz da SEG, tinha conversado, enfim, poxa, o pessoal que me conhece, está me vendo aí, sou muito grandão, né, tenho um sobrepeso muito grande. Enfim, eles conversaram, pô, vamos tentar ajudar o Jairão de alguma forma, ver se ele quer fazer um tratamento para emagrecer. Porque eles se preocupam, enfim, pela saúde, subir e descer a escada, principalmente, claro, a Arena, Beira Rio, tem elevador, tem facilidade, mas pega o estado do interior ou, às vezes, fora do estado mesmo, não tem essa comodidade toda. E também, claro, questão da saúde como um todo, né? Então, partiu deles, essa iniciativa, e aí o Pedro conversando comigo, o Regílio, ah, tu vai morrer desse tamanho, tá? Nem um pouco, nem um pouco sensacionalista, né? Exatamente, até para o telespectador saber um pouquinho do que foi a história. Dos bastidores. Exatamente. E aí ele disse, olha, eu tenho um parceiro, que é o doutor Marcos Reusche, que é especialista no tratamento em colocar o balão no sômago. A cirurgia variável, tá? Isso, exatamente. No primeiro momento, porque o Pedro já fez esse tratamento de colocar balão, enfim, acho que uma ou duas vezes, enfim. Eu fui com ele no Hospital Mãe de Deus, conversamos com o doutor Marcos Reusche, só que daí se chegou à conclusão que devido ao meu sobrepeso, talvez precisasse colocar três, quatro vezes, porque o balão, ele tem um período que ele fica dentro do estômago de no máximo seis a oito meses. Então, dentro desse período, terminou, tem que tirar, devido ao ácido do estômago, toda, enfim. Questões mais técnicas, digamos assim. E aí se chegou à conclusão que seria melhor, então, partir para uma cirurgia bariátrica, que seria um procedimento único, né? Que aí faz uma redução de estômago mesmo. E aí, claro, tem todo o tratamento, em torno de um, leva de um ano e meio, dois anos, para, né? Todo o processo de perda de peso, para aí se fazer a cirurgia plástica, né? Para se chegar no peso mais aproximado do ideal. E a gente sabe que, enfim, pesquisando, que essa cirurgia tem um valor bem alto, né? Sem dúvida. E aí, nessa corrente do bem que se organizou, entre os cronistas, porque a SEG, nesse ano, está comemorando 72 anos. Então, a SEG encampou essa ação, né? Essa ideia. E junto com a Federação Gaúcha de Futebol, vão promover, então, na próxima segunda-feira, no dia 30, a partir das sete horas da noite, lá no auditório da Federação Gaúcha de Futebol, que fica ali pertinho do gasômetro, o pessoal conhece, aquela sede bonita, sede nova da Federação. Ali vai ter um show, a partir das sete horas, então, em que vão ter diversos artistas, diversas personalidades do futebol, também muitos apoiadores, né? Vai ter um super coquetel lá para o pessoal. E aí, quem tiver interesse... Eu não vou poder comer, né, infelizmente. Mas o pessoal que chegar lá... Já vai começar, né? Exato, tem que conversar, né? E aí, todo mundo que tiver interesse... Uma recepção espetacular. Vamos passar o serviço direitinho aqui para todo mundo. Todo mundo que tiver interesse está convidado, é na segunda-feira, a partir das sete horas. O valor do ingresso é R$ 100,00 e aí pode ser adquirido lá mesmo, no dia, na hora do evento. Porque com esse dinheiro arrecadado, o Cuba vai conseguir fazer a sua cirurgia. Porque dos R$ 50 mil, inicial, se conseguiu aí, através dessas conversas com o Dr. Luquezzi, com outros médicos também, reduzir ali... Até tem o valor aqui, para não dizer errado, para R$ 19 mil da cirurgia, né? Então, é a partir desse evento, dessa ação, para ser arrecadada. E, claro, com o apoio da Federação Gaúcha, o presidente Francisco Novelleto já deu o start nessa situação toda. Já tenho feito, até para o pessoal saber, vários exames, enfim, uma bateria de exames. É bem complexo, não é simplesmente chegar lá e fazer cirurgia. É a semana, amanhã, inclusive, tem mais consultas, enfim. Ou seja, é um procedimento muito sério, acima de tudo, né? Claro que, poxa, acima de tudo, eu agradeço muito, porque é a minha saúde, né? Sem dúvida. Como o pessoal, o médico, o Dr. De Carli, que será o meu cirurgião, ele diz, cara, tu está fazendo algo preventivo, que se tu não fizesse, talvez em 10 anos, tu tivesse em torno de 30% desse teu sobrepeso, te levar a algo pior. Algo pior. Se tu fazendo a cirurgia, a tua cirurgia tem um risco, a gente sabe disso. Mas só que tu está tocando 30% por um. Sem dúvida. Eu acho que vale a pena, né? Não, vai dar tudo certo, sem dúvida nenhuma. Fica aí o convite, então, o pessoal que gosta de futebol, vamos apoiar essa causa. É na próxima segunda-feira, lá na Federação Gaúcha de Futebol, então ingresso a 100 reais para ajudar nessa arrecadação aí da cirurgia do Cuba. Está acabando, Curu. E 100 reais só para o pessoal saber, não é só para o show. Vai dar direito a vinho, salame, queijo, toda recepção estiver lá, está inclusa no valor. Viu, nobrinho, bom programa. Não, eu justamente, eu estou fora disso. Depois do TVA Esportes, estarei lá para ajudar também nessa causa. Meninos, parece mentira, mas está terminando. Passar rápido. Nossa TVA Esportes, passar muito rápido. Rafael, quero agradecer a tua presença e quero encaminhar para o final bem rapidinho, tua expectativa e quero saber se tu arrisca um placar para a quarta-feira. Eu tive uma história que a gente vai entendendo como é que funciona o futebol. Na final do Mineirão, na Copa do Brasil, ano passado, eu estava muito nervoso lá no hotel. E aí eu fui, antes de nós irmos para o estádio, eu fui subir o elevador, vou deixar o carregador do celular, e aí parou o elevador e entrou o Odorico e o Nestor Hainton, o diretor jurídico do Lega. E o Odorico olhou para mim e falou, pô, tu está nervoso? Eu falei, pô, tu não está nervoso? Eu estou muito nervoso. E aí o Nestor olhou para mim e falou, cara, não fica nervoso. Mas quem decide o jogo, quem dá a classificação, o título, é eles lá dentro. E eles estão muito tranquilos. Então eu acho que talvez se apegar a essa história de que eles querem muito o título, que eles estão fechados, que o grupo está fechado e que eles estão muito afim de ganhar isso, talvez acho que deixa a gente um pouco mais tranquilo, mais confiante. E qualquer empate, voltar de lá, qualquer empate, seja 0x0, sem gols, está excelente. Está certo. Nobrinho, querido, muito obrigada pela tua presença. Teve um monte de gente mandando abraço aqui, Nobrinho, pessoa queridíssima por muita gente. Inclusive teve um pedindo aqui para te contar uma piada do teu pai, mas tem que ser muito rápido, né, Nobrinho? Tem uma piada rapidinha ou não? Não, tem que pensar. Não? Vamos deixar para uma próxima, então. Para uma próxima. Querido, muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, Cris. E eu vim aqui, eu acho que antes do acesso do Internacional, né, que agora é proforma, né? Agora é só comemoração, se tudo, se Deus quiser, já no próximo sábado já vai estar praticamente... Chega de sofrimento, Cris. Chega de sofrimento para a torcida colorada. Cuba, obrigada pela presença, sucesso lá no evento de segunda-feira e quero que tu venha depois aqui no TVA Esportes com essa nova silhueta. E a filha, né? Cris, poxa, obrigadão pelo convite. Mandar um beijão para o pessoal, senão eles vão me matar. A Tiene em Canoas, a Andressa, a Maria Helena, o Ivara, a Anny em Sapucaio do Sul, beijo para todos que estão acompanhando e estão todos convidados. Segunda-feira, que vem dia 30 da Federação Gaúcha, o show lá do Pedro Ernesto e todo o pessoal que vai participar lá. Obrigado, Cris. Que legal. Então tá, tem dois eventos então essa semana, não esquece, sábado, a Hamburgada do Bem, lá na Arena e na segunda-feira o evento para ajudar aí o Jairo Cuba a fazer a sua cirurgia bariátrica. O TVA Esportes hoje fica por aqui, infelizmente passou rápido, mas segunda que vem tem mais com convidados muito especiais, vão falar muito de Grêmio Inter, como sempre, aqui no TVA Esportes. Se eu volto amanhã às 7 da noite com o Plano de Jogo, espero vocês lá, hein? Beijo! Tchau! 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 Tchau!